Esse é DJ Silvão, caralho só lança as brabas Caralho só lança as brabas Caralho só lança as brabas Olha só bebê, faz rapaz a posição Olha só bebê, faz rapaz a posição Vai descendo, rebolando e bate com a bunda no chão Vai descendo, rebolando e bate com a bunda no chão Dizem Silvão, aperta o play, novinha pega a visão Bota a mão no joelhinho, chacoalha esse rabitão Depois desce de vaca e chega no papazão Vai descendo, rebolando, deixa a tropa com tesão Vai descendo, rebolando Bate, 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 bate com a bunda no chão Vai descendo, rebolando Bate com a bunda no chão Planetária filha da puta na cama, ela pede pra tomar porrada Planetária filha da puta na cama, ela pede pra tomar porrada Planetária filha da puta na cama, ela pede pra tomar porrada Planetária filha da puta na cama, ela pede pra tomar porrada Esse é o Didi Silvão Caralho, só lança braba Esse é o Didi Silvão Caralho, só lança braba Caralho, só lança braba Caralho, só lança braba Caralho, só lança braba